8h34, a gente volta para a nossa Seara, a preocupação dos atuais prefeitos com a dívida previdenciária dos municípios levou o presidente da União dos Municípios da Bahia, a UPB, ele que também é prefeito do município de Belo Campo, José Henrique Tigre, o Quinho, a se reunir em Brasília na semana passada com a secretária de Assuntos Federativos da Presidência da República, Juliana Carneiro. Entre as prioridades do movimento municipalista está a abertura de um novo refício previdenciário antes do encerramento dos atuais mandatos. Sobre essa luta pela redução da contribuição previdenciária dos municípios, a gente conversa agora com o próprio presidente da UPB, o prefeito José Henrique Tigre, o Quinho, conosco aqui no ICBAI, um prazer recebê-lo, seja bem-vindo, prefeito. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto e a toda a bancada. É uma alegria imensa estar podendo falar a todos vocês aqui e principalmente se tratando de uma demanda tão importante para o Estado da Bahia e para o Brasil no contexto geral. Pois é, imagino que a dívida previdenciária tem sido aí uma grande preocupação para os prefeitos, especialmente agora, nesse momento de encerramento dos mandatos. Quais são os maiores obstáculos para que o refício previdenciário seja aprovado rapidamente? Quais as consequências para os municípios caso essa proposta não avance, prefeito? Na verdade, depois da reforma da Previdência, houve um entrave nessa questão dos novos refis. Mas eu acho que os deputados, a Câmara Federal, o Congresso Nacional no contexto geral é muito sensível a essa questão. Eu tenho mantido falas constantes com o ministro Rui Costa, mostrando que a dificuldade dos municípios é muito grande, principalmente se tratando do Norte e Nordeste. A maioria dos municípios tem regime geral e implica numa dívida histórica. Nós tivemos aí vitórias importantes, que foi a diminuição da alíquota de 22% para 8% nesse ano de 24% e está tramitando a nova lei, a nova PEC, na verdade, já atualizando esses valores até 2027, possivelmente ela retorna para até 20%. Em 2025, a tendência é que ela chegue a 10% e a partir daí uma escalada até a conclusão da redução da alíquota do INSS das prefeituras e dos 17 segmentos. Mas qual é o risco imediato? Vamos imaginar que essa proposta, essa mudança não seja aprovada no Congresso Nacional? Ou seja, existe o risco da demora nessa aprovação prejudicar a gestão dos prefeitos, reeleitos, na transição para os novos gestores? Na verdade, para os eleitos, principalmente, não há grandes dificuldades, porque eles assumirão a partir de janeiro. Só a questão da regularidade fiscal, eles não terão certidões. Mas para quem termina o mandato, existe o artigo 42, que exige que não deixe despesas do exercício anterior, de DEA, sem que haja o recurso na conta. Então, se você fecha o seu mandato de 2024 com dívida previdenciária, que na maioria dos municípios existem e são valores altos, hoje se permite fazer um parcelamento de 60 meses. Então, você pega uma dívida de 10, 20, 30 milhões de reais, Jefferson, para dividir em 60 meses, a entrada é impossível para o prefeito pagar. Então, nós temos que haver uma compreensão, haja vista que o governo federal já tem políticas públicas voltadas para essa questão previdenciária e o entendimento também de que a federação está crescendo. Crescendo, bem, existe indicativo de que o PIB tenha um aumento considerável em 2024. Então, nós temos que fazer com que, além das questões privadas, haja um crescimento também de serviços da iniciativa pública. Então, qual é a possibilidade disso acontecer? A regularidade fiscal é você permitir o refis, fazer com que as prefeituras dividam até 240 meses, que foi o último refis da presidenta Dilma, quando era presidente, e permitindo que os municípios tenham condição de viabilizar empréstimos, de viabilizar possibilidade de parcerias, trazer novos investimentos, gerar emprego, renda, transformação social, porque naturalmente, se você tem condição de angariar novos recursos, você tem oportunidade de investir em infraestrutura e nós sabemos muito que, principalmente nessa questão do norte e nordeste, a dívida social e econômica do sul e do sudeste é muito grande. Então, é importante que haja um entendimento diferenciado. Haja vista, Ernesto e Jefferson, que o sul e o sudeste, na maioria dos seus municípios, são previdências próprias. Então, tem esse diferencial, não tem dívidas faraônicas, enfim. Então, nós precisamos fazer com que esse ajuste aconteça e que tenha sensibilidade do Congresso Nacional. O Congresso já, nas conversas que nós tivemos, os líderes de bancada, bem como o presidente Lira, já demonstrou o interesse em realizar esse refis. Então, estou muito esperançoso do que aconteça, realmente, esse refis. Agora, prefeito, essa luta antiga do municipalismo, de vários mandatos, etc., da Confederação Nacional dos Municípios, da UPB, aqui, claro, vai continuar. Aí, eu estou falando isso para já levantar a bola. A sua sucessão da UPB é coordenada pelo atual presidente ou vai ficar a cargo dos prefeitos eleitos e reeleitos agora. Ernesto, muito boa a sua pergunta. Quando a noiva é bonita, são diversos os pretendentes. Tem pretendente. Se a noiva não prestasse, ninguém queria. Exatamente. Então, realmente, a UPB ganhou uma notoriedade muito grande em todo o Brasil e reflete com o desejo de diversos prefeitos e prefeitas em disputar o cargo de presidência. É a entidade que tem a maior capacidade de mobilização do Estado da Bahia. E eu, naturalmente, Ernesto, farei o processo acontecer. É claro que meu mandato termina 31 de dezembro como prefeito de Belo Campo e 30 de março como presidente da UPB. E é importante que esses prefeitos tenham a capacidade de entender que nós temos um Estado com dimensões continentais. Então, é importante que aqueles que peitem a ascensão na UPB tenha, Jefferson, naturalmente, a articulação com o Oeste, com o Norte. Você vai ter que investir tempo, um pouquinho do tempo. Muito, muito tempo. Tem que se dedicar. Eu sugiro até, Ernesto, que o prefeito ou a prefeita que queira disputar a eleição na UPB já seja um prefeito de segundo mandato, até porque a sua estrutura já está melhor condicionada, a sua equipe está melhor condicionada. Então, aquele prefeito que queira disputar a eleição já assumindo o primeiro de janeiro o mandato ali, formando a equipe, ele ter tempo para estar aqui na capital direto, correndo, Brasília, enfim. Articulando é difícil, dá trabalho, né? Realmente. Agora a gente está aqui já nos minutos finais da entrevista, mas eu tenho que lhe perguntar também sobre política. Você terminou o mandato, bem avaliado, fez sucessor, vai ficar dois anos aí, não desviria de folga, porque certamente não vai faltar missão. Agora, lá no Sudoeste, em Vitória da Conquista, teve um ribuliço muito grande em torno do seu nome, por conta da eleição da sua esposa, foi a segunda vereadora mais votada de lá, teve gente que gritou, disse que você exportou eleitores de Belo Campo para eleger sua esposa em Vitória da Conquista, você deve ter votado, então, alguns milhares de eleitores para sair de lá para cá. Mas muita gente especula, diante até do fato das principais lideranças petistas lá de já estarem na casa dos setenta e tantos, perto dos oitenta, Guilherme Menezes, Serra Mundo, Valdemar, etc. Tem muita especulação que diz que Quinho quer mesmo ser prefeito de Vitória da Conquista. Isso passa pela sua cabeça, Quinho? Ernesto, é muito boa a sua pergunta e eu quero depois, antecipadamente aqui, reservar um espaço maior aqui, porque é muito bom falar a você e a Jefferson, enfim, toda a bancada, né, e eu realmente eu tenho interesse, houve vários burburinhos e tudo mais, para você ter ideia, só esclarecendo aqui, Belo Campo foi uma eleição relativamente fácil e teve o maior comparecimento da história de eleitores, né, nós tivemos uma vitória maiúscula e minha esposa foi a vereadora mais votada, a segunda no geral, então permite que nós tenhamos aí uma condição de, em 2026, disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, eu, é de interesse do nosso partido, é de meu interesse também e eu não posso fugir de forma nenhuma, e não sou de fugir da, acredito na política, acredito que é a única forma, Jefferson e Ernesto, de mudar a qualidade de vida das pessoas e eu quero muito disputar a eleição em 2028 como prefeito de Vitória da Conquista. Sim. Não, em 2028 já está certo. É, 2028 como candidato a prefeito de Vitória da Conquista, até porque é uma cidade pungente, uma cidade com potencial muito grande, um polo em saúde, um polo em educação, uma população flutuante de mais de 75 mil habitantes dia, né, 2 milhões e meio de habitantes ao redor, maior aeroporto do interior do Nordeste, então uma potencialidade muito grande, então naturalmente eu gosto da política, acho que não só os jovens, né, ou as jovens, mas pessoas com meia idade, maior idade, mas que tenha cabeça na contemporaneidade, que tenha naturalmente o espírito jovem, é importante estar na política e só assim nós vamos conseguir fazer com que o nosso Brasil seja melhor, que o Estado da Bahia tenha um direcionamento melhor, então eu quero naturalmente nesses próximos anos aí estar enveredado na política baiana, fazendo com que as políticas públicas, principalmente para quem mais precisa, possam chegar a votar. Já temos um pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista em 2028, já temos um pré-candidato, é isso? Com certeza. Pronto. Dado o recado, muito bom. José Henrique Tigre, o quinho, presidente da UPB, também prefeito de... Belo Campo. Belo Campo, muito bem, lá na região sudoeste. Cidade que faz jus ao nome, diga-se de passagem, não é o campo. Terra de ruas largas e clima europeu. Oh, coisa boa, então vamos lá, a gente qualquer hora aparece lá para tomar um cafezinho, né? Sempre muito bom tomar um cafezinho. Prefeito, muito obrigado pela sua disponibilidade, um abraço, até uma próxima. Jefferson, eu que agradeço, agradeço a você, Ernesto, agradeço toda a bancada, todos os ouvintes, é muito bom estar ao lado de quem faz verdadeiramente a comunicação chegar de forma simples e bem articulada em todo o estado da Bahia. Eu quero parabenizá-los, dizer que vocês têm um trabalho de grande relevância aqui no estado da Bahia e conte sempre comigo, na condição de prefeito ou não, ou de ouvinte, estarei sempre à disposição de todos vocês para esclarecer quaisquer que sejam as dúvidas e debater quaisquer que sejam os assuntos. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, 8h46 na Tarde FM.